Você é menininha, é menina Não, zero, zero O brincadeiro é, o brincadeiro Mas se você quis ou não tem O que aconteceu comigo, eu não deixo Pra bater, é o Marcão Mas eu não tô tomando zero, porque ele tá assim, ó Aí é mais ou menos Foda, foda Chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Olha lá minha mãe, olha, encolhida, olha lá, mami Dona Elza, Dona Elza, Dona Elza Leva lá aí, Dona Elza Parceira de churrasco aí, que nunca solta Não, Dona Elza, aqui é amigo Amigo é amigo, brilho da puta, brilho da puta Leva lá, Dona Elza Qualquer churrasco que tem aqui, Dona Elza Leva comidado Eu e você, velho Dona Elza Obrigado, eu e você Pegou 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 Pegou